Parabéns! Você percebeu a importância da Iniciação Científica e Tecnológica. Nesse vídeo, vamos aprender como cadastrar um plano de trabalho na plataforma PAGE. Seu cadastro é muito importante, pois somente assim a Coordenação de Iniciação Científica poderá convidá-lo para a participação de eventos científicos e emitir Certificado de Participação na Iniciação Científica. Então, a partir de agora, iremos mostrar como elaborar um plano de trabalho e realizar sua inscrição no processo seletivo de bolsas. Você deverá localizar um orientador que participa de um projeto de pesquisa ativo na instituição, com vigência durante todo o período da bolsa. Para isso, você deverá acessar o site da UCB, clicar em Pesquisa e Inovação, depois em Projetos da UCB. Aqui, você poderá localizar os projetos realizados por algum de seus professores, buscando pelo nome do professor ou por palavras-chave do assunto que você gostaria de desenvolver na sua pesquisa de Iniciação Científica. Clicando na opção Projetos por Curso ou Programa, você também tem a opção de buscar os projetos por curso ou programa. Lembre-se que seu trabalho de Iniciação Científica pode ser interdisciplinar. Isto é, você pode estudar em um curso, mas desenvolver a sua pesquisa em um projeto de outro curso. Ao localizar um projeto de seu interesse, é possível visualizar o resumo do projeto e a equipe do projeto. Você terá acesso ao endereço de e-mail do professor e poderá entrar em contato com ele clicando no seu nome. Após localizar o projeto para desenvolver sua pesquisa e seu orientador, acesse a página. Caso seja o seu primeiro acesso, clique em Cadastre sua senha aqui, Aluno, inspire os dados solicitados e depois faça o login. Você ainda não possui currículo Lattes? Saiba que a plataforma Lattes é uma importante ferramenta para registro dos currículos dos pesquisadores brasileiros e de outros países. Para criar o seu currículo Lattes, acesse lattes.cnpq.br. Clique em Cadastrar novo currículo e preencha todos os dados solicitados. Em caso de dúvidas sobre o preenchimento do currículo Lattes, você pode consultar a Biblioteca da UCB. Agora que você acessou a page e já recebeu as instruções do seu orientador para a elaboração do plano de trabalho, clique em Elaborar plano de trabalho. Depois, no botão Adicionar plano de trabalho. Selecione sua matrícula e preencha os dados solicitados de acordo com o edital de seleção de bolsistas ou as instruções do seu orientador. Clique no botão Adicionar. Na identificação do plano de trabalho, inspire o nome do projeto de pesquisa associado no qual você pretende se inscrever, o mesmo projeto escolhido no site da UCB, em que seu orientador é pesquisador. Indique o seu orientador e preencha o resumo do seu plano de trabalho. Cuidado! Embora o layout do plano de trabalho do resumo apareça logo no início, é importante ressaltar que o mesmo deve resumir todo o plano de trabalho e, portanto, deve ser preenchido na conclusão da elaboração do plano. Atenção! Cada janela preenchida, clique no botão Salvar logo abaixo. Na instrução, deve ser apresentado o tema do projeto, o problema a ser esplanado como referencial teórico, as hipóteses quando couberem e as justificativas. Novamente, não esqueça de salvar. Nos Objetivos, apresente os objetivos a serem alcançados na sua pesquisa, objetivo geral e objetivo específico. Na metodologia, enumere a explicação de todos os procedimentos que você acredita que serão necessários para a execução da pesquisa. No cronograma, você deverá inserir cada uma das atividades que pretende realizar durante a sua pesquisa. Para isso, clique no botão Adicionar Atividade e preencha com o nome, descrição e período que você realizará tal atividade. O cronograma deverá apresentar atividades para toda a vigência da bolsa. Lembrando que todos os itens listados na metodologia devem constar no cronograma, listados e incluídos individualmente. Em Resultados, você deverá incluir os resultados esperados no decorrer da sua pesquisa. Por exemplo, elaboração de um artigo para publicação ou apresentação dos resultados da pesquisa em dois eventos científicos. Aí fica a critério de como vai ficar o seu projeto. Preencha também a bibliografia de acordo com as normas da ABNT, citando as obras que você utilizou para elaborar o seu plano de trabalho. Em Anexo, você poderá incluir todas as informações que não foram possíveis inserir no plano de trabalho, como figuras, fotos, tabelas, gráficos, fórmulas... É interessante, sempre que possível, salvar esses arquivos no formato PDF. Caso você tenha preenchido corretamente todos os campos do seu plano de trabalho, ao final aparecerá a seguinte mensagem. Parabéns! Não existem tendências no preenchimento do seu plano de trabalho. Muito bem! Você elaborou o seu plano de trabalho. Agora precisa clicar em Solicitar carta de aceite ao orientador. Assim, seu orientador poderá avaliar o seu plano de trabalho e, caso necessário, sugerir melhorias e formalizar o aceite de sua orientação, permitindo que você realize sua inscrição no processo seletivo disponível ou cadastro como IC externo ou IC voluntário. Clique em Solicitar carta. Selecione o plano de trabalho que está participando, o edital que está o seu projeto inserido e, se precisar, pode colocar algum comentário. Após o aceite do seu orientador, clique em Inscrição ao processo seletivo de bolsas. Na parte superior da tela, estarão expostos todos os editais de seleção de bolsistas. Clique no edital que está participando, selecione o seu plano de trabalho e escreva um breve comentário, caso acha pertinente. E, finalmente, clique em Salvar. Atenção! Verifique no edital de seleção de seu interesse os documentos exigidos para o processo de seleção. Normalmente são exigidos Comprovante de atividade do Currículo Lattes, que mostra as atividades cadastradas no seu Currículo Lattes, como, por exemplo, certificado de participação de eventos científicos, certificado de monitoria ou inscrições científicas anteriores. Lembrando que, para inserir esses certificados, é necessário escaneá-los e salvar em formato PDF. Declaração de não acúmulo de bolsas e de não vínculo empregatício, que você pode pegar o modelo clicando no ícone da impressora aqui do lado. Histórico escolar atualizado e emitido pelo setor do ATENDE, referente ao período letivo vigente, período atual da matrícula da UCB. Não são aceitos históricos escolares extraídos da graduação online. Tem que ir no ATENDE para conseguir esse documento. Outros arquivos, que se refere a algum arquivo que possa ser solicitado pelo edital. Relatório parcial de bolsa, caso você esteja se candidatando à renovação da bolsa. E, por fim, o termo de compromisso do bolsista. O modelo dele também está disponível ao clicar no ícone da impressora. Atenção! Cada edital pode solicitar documentos diversos. Fique atento, hein? Pronto, gente! Seu plano de trabalho está concluído. Caso haja alguma dúvida, entre em contato conosco. Obrigado pela atenção!